Oi, pessoal! Eu queria compartilhar com vocês uma dica de leitura. E a autora que eu vou apresentar hoje é a Elisa Lucinda, a mulher dessa foto aqui. Elisa Lucinda é uma escritora brasileira da cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Além de escritora, ela também é jornalista e atriz. Já atuou na televisão, ganhou muitos prêmios no cinema. Eu vou compartilhar um poema dela com vocês, que está nesse livro aqui, que se chama Vozes Guardadas, que eu gosto muito. O poema se chama Que Nome Que Tem? Alguma coisa acontece no meu peito, um susto agradável, uma alegria levada da breca, quando ele me olha desse jeito e me chama de boneca. Nossas palavras cheias de sentido, rimos muito divertido, Mas ele não é só meu amigo. Dorme gostoso comigo, mas também não é meu marido. Passamos noites ardentes em claro, mas também não é meu namorado. Um fogo entre nós, genial, retumbante, tampouco é sua amante. Posto que o que somos não tem nome, o que é que eu sei? Sei que gosto quando ele me olha, adoro quando ele me beija, Quando ele me colhe, quando ele me pega esse homem, adoro quando ele me come. Como vocês podem ver, é um livro onde ela fala muito sobre o desejo da mulher, que é um tabu ainda na sociedade entre nós. E a Elisa Lucinda é muito conhecida pela sua luta em relação às temáticas de gênero e de raça. Eu espero que vocês gostem e leiam a Elisa Lucinda. E a Elisa Lucinda é muito conhecida.